Olá galera, aqui é a Helve e fazemos um game assustador pra vocês meu povo Estamos aqui no Granny Hardcore Challenge, Granny Desafio Hardcore galera É isso mesmo, e vamos ver se, vamos dar uma olhada aqui, esse game daqui é um game fanmade Ele foi criado há um tempo atrás, a gente já jogou algumas vezes E eu estou trazendo ele aqui novamente, beleza? Vamos ver se hoje a gente consegue vencer, belezinha? Olha só gente, a mesma coisa que está aqui da Granny, tudo normal Porém, a gente nunca conseguiu vencer essa lasqueira E vamos ver se hoje a gente consegue vencer, belezinha? Só que a diferença galera, é que a gente só tem uma vida Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, vida, belezinha? Meu Deus, voou! Gente, olha isso! E as primeiras pessoas a comentarem, vida, eu vou ganhar um belo coração O que é isso aqui? Caiu até, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão Eita, meu povão Deixou aí o likezão Comentou, vida Vamos ver, a casa da Granny está muito diferente, né? A casa da Granny está cheia Ai meu Deus do céu De minas, cheia de bombas Minha nossa senhora, como é que eu vou fazer isso, cara? A casa da Granny está cheia de bombas E nós não podemos dar mole Porque logo, logo essa senhora vai vir aqui E a gente vai se lascar Eita, que aquela mina ficou ali no cantinho, hein? Ô mina! Mina! Vamos ver Que eu tô achando, gente Tô gripada, né? Quando vocês estão vendo aí Eu tô achando Que ela já deve estar vindo Vamos ver se tem alguma coisa aqui O que foi isso, cara? Tinha uma mina no chão? Vamos de novo, né, meu povo? Meu pai do céu É muita bomba escondida, gente Não dá, não Essa quantidade de bomba escondida, galera Que que é isso, meu povo? Ovo! Ô lasqueira, lascado Essa quantidade de bomba escondida Lascou a minha vida Até rimou Vou voltar e vamos lá Calma Eu tenho que lembrar como joga, galera Porque é muito difícil Não é à toa que a gente nunca conseguiu vencer, né? Vamos ver se hoje a gente consegue Vem, Granona Ué? Fez barulho não, né? Que doido A arma fez Mas o Coiso não fez Voa! Meu pai do céu Voou mesmo Eu vou pro mesmo lugar, tá, gente? Porque eu acho que eu dei um mole Eu acho Vamos ver se eu realmente dei um mole lá Eu acredito que eu tenha dado Eita, Lelê Tô presa Não dá pra ir Não dá pra fechar a porta E por aqui eu não passo E agora? E agora? Que eu tô pertinho da mina Eita, galera E se eu... Não sei Consegui, consegui Beleza Beleza Vamos lá Ok Gente, eu não sei qual foi meu erro aqui Mas eu tô achando que pode ser que tem uma mina aqui na porta E é isso mesmo, ó Não tinha visto Ok Vamos lá O que que eu vou fazer? Gachar pra pegar... Ó, fica tudo no mesmo lugar Pelo visto não tem preset, hein? Não tem erro Isso daqui a gente já conseguiu vencer Que é clicar aqui e sair pela garagem Não é isso que a gente quer hoje O que a gente quer hoje É vencer pela porta Beleza Que é clicando ali A gente consegue vencer pela garagem A gente sai correndo Desarma um trequinho E vence pela garagem Meu pai do céu Eu não sabia que ela poderia vir por ali Gente, olha como a Granny tá Minha nossa senhora Olha isso Olha como ela ficou Meu pai do céu Ok Eu vou dropar aqui Eu vou pegar esse item daqui E aí Eu vou jogar aqui na casa dela, ok? A gente aproveita Que as bombas não se refazem E aí facilita um pouco a vida, né? Um pouco, galera Porque Como eu falei Ela fica voltando A situação não é boa Eu acho que é fechado lá embaixo A gente vai ver Mas pelo que eu me lembro É fechado E Como vocês viram Ela aparece de tudo que canto Que é canto Sai Ah, meu pai Ah, meu pai Vou ter que ir por aqui Ok Eu não sei Como tá a situação aqui Mas A gente vai Tentando, ok? Tá, já tá full Eu vou Abrir aqui A nossa passagem Eu não sei Gente, a gente tá fazendo Muito barulho, hein? Eu não sei Se ela vai aparecer aqui Tem que ficar muito De olho nas minas Tem uma aqui do lado Como vocês viram Aqui já tá aberto Mas não temos armadilha Ai, eu devia ter pego Armadilha de gelo E aqui tem alguma coisa? Parece que nada O que era isso daqui? Sumiu? Eu tô achando Que eu vou pegar Armadilha de gelo E será que tem alguma coisa No corvo? Nada também Até agora A gente só achou Até agora A gente só achou Manivela, galera Eu não sei nem O que a manivela Vai dar pra gente Ó Chamando ela pra cá E aí eu vou ver O que que tem lá embaixo Ok? Vamos lá Vem, Granny Eu sei que você já tá acordada E tá preparadinha Pra me lascar Vem, querida Eita Lelê do céu Não é possível isso Não é possível isso Vem O que que será Que essa véia tá fazendo Gente Vai ser eu sair daqui Pra ela aparecer Eu não sei se eu me arrisco Eu vou me arriscar Nada dela Ok Vamos embora Ó Como eu falei Fechado aqui Ai, que lascada E cadê ela, gente? Que estranho Se eu não conseguir Se eu não conseguir Subir aqui Lascou Ih, gente Como é que eu vou Passar aqui? Eu tô presa Deixa eu tirar Na caixa Não adiantou nada Eu acho que a gente Vai ter que começar De novo Porque a gente Tá simplesmente Preso Vem Será que a Granny Não passa ali E abre pra gente? Será que é isso Que ela não tá conseguindo Passar ali? Ô, gente Aqui, ó Vai Sai, caixa Eita Lelê Eu não sei Eu acho que não vai dar Vai Vai Gente do céu Não é possível Deixa eu tentar Ir com a cabeça Não vai Deixa eu jogar aqui Pra ver se a Veve Vem pra cá Eita Tô só piorando As coisas, hein Cadê ela, gente? Será que ela não vai Voltar mais não? Puxa vida Agora que ela não tá vindo Não tá voltando Seria o ideal Pra gente conseguir Só que não dá Pra ir por ali Não dá pra ir por aqui Opa, eu consegui Eu subi em uma, hein Consegui Que legal, hein? Pra não dizer o contrário Sabe aquela raiva Que dá vontade De jogar o celular Na parede Eu vou até pular aqui Vou pular Pra gente tentar A última vez Beleza? Agora vai Tô com uma raiva interna Que eu não sei explicar O nível dessa raiva Mas tudo bem Vamos lá Eu vou fazer Um caminho diferente Dessa vez, gente Eu vou primeiro Ali na chave de fenda Ó Ok Eu já vou jogar A chave de fenda Pra gente ver O que que tem Na chave de fenda Ok Ó Ok Vou pegá-la aqui Ia tentar pegar Essa Esse cocô Sai pra lá Eu vou primeiro Pegar a almofada De gelo Ok Porque aí Quando essa Veioota voltar A gente não se lasca Então Eu vou Deixar a almofada De gelo aqui E agora Eu vou voltar Lá pra chave de fenda Se tudo der certo Se a gente conseguir Tiver tempo Ela ainda tá aqui Então vai dar tempo Beleza? Bora Bora, gente Bora eu Minha gripe As bombas E bora Eu quero ver O que que a gente Vai conseguir lá E aí Como tem a almofada De gelo ali Eu acho que Dá uma salvada Na gente Vamos ver O que teremos Aqui, gente Ué? Eita Ah Fique Tá bugado Não vai A chave de fenda Aqui Eu tô começando A ficar Opa Agora foi Beleza Chave do carro Bora Com certeza Vamos precisar Dessa chave Para Alguma coisa Eu vou Chamar ela Pra cá Vamos ver Se ela vem Porque da outra vez Ela demorou Dois anos Veio Olha Olha como É muito bom A almofada De gelo Né, gente Agora eu vou Tentar ir no carro Se a gente Não passar Em nenhuma Bomba Vamos 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 Beleza Ok Meu Deus Que alguma coisa Explodiu Vou bem Pelo cantinho Pra não cair Nenhuma bomba Meu pai do céu O que que é isso? É muita bomba Peguei martelo Nem precisaria Da lasqueira Dava pra pegar direto Ok Vamos lá Vou subir Pra gente poder voltar E pegar Nossa almofada Eita Lelê Lasqueira Gente Ok Ok Foi Foi Vamos 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 Cadê meu Coiso de gelo? Ai meu Deus Tô nervosa Tá Ela sumiu Agora Então O que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui De novo Vou pôr bem aqui E vou ver Lá embaixo Se no corvo Tem alguma Coisa Porque Eu não sei nem Se tem Eslendrina Nesse game Mas se ela congelar A gente já Vai pra Eslendrina Também Até agora Eita Que carambolas Vamos ver O que que tem Daqui Será que dá pra ver? É a chave Da aranha Ok Tudo bem Opa Código Hein galera Eu já vou levar O código É gente Não foi dessa vez Novamente A casa da Granny Está cheia De explosivos Né Nós nos lascamos E quem sabe Numa próxima vez Galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E Nos vemos No próximo game Tchau Tchau